Fala aí galera, fala aí pessoal. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Elite Dangerous aqui no canal do Jota Inputs. A galera tava pedindo e fazia tempo que eu não gravava. Então, bom, sei lá galera, vamos começar aqui um novo jogo. O timer já tá rodando aqui e eu vou jogar no Open Play galera. Olha, só porque eu tô gravando, porque assim, a chance de dar merda, velho, é muito grande no Open Play. Ok, cada vez mais pessoas jogando Elite Dangerous e cada vez mais perigo de enfrentar players. E não só enfrentar players, mas enfrentar players em desigualdade. Porque nesse momento eu tô jogando sozinho. Então, se a gente encontrar um player jogando em Wing, por exemplo, um grupo, aí a gente se ferra. É o seguinte, o que eu resolvi fazer nesse episódio? É, eu vi que aqui a minha relação com o Zachary Hudson, a gente tá meio, eu tô meio pisando na bola com ele. Porque eu já perdi todos os ratings que eu tinha, os méritos, né? Voltei pra zero, então ele continua me pagando aí mil créditos, né? Porque eu ainda estou no rating 1, então ele me paga mil créditos, mas eu não tô fazendo nada. Novamente, tô de vagabundo nessa história. Então, eu tirei o dia, vou jogar um pouco de Elite pra ajudar o Zachary, né? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Eu acho que nós vamos até o quartel-general do Zachary Hudson e vamos pegar a informação e levar pra algum lugar que precisa. Então, vou aqui ver o Power On Map. Aqui, ó, tá vendo o iconezinho aqui, ó, desse brasão com asas? É o quartel-general do Zachary, que ainda é em Nanoman, não sei se isso um dia muda ou não, mas ainda é. Então, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos traçar um curso aqui até Nanoman. Tem duas estações, tem a Gressley Dock e a Han Gateway. Bom, essa aqui é mais perto, né? As duas são da, lógico, da Federação. Deixa eu ver. Acho que sim, né? Ah, não, essa aqui é independente e essa aqui é da Federação. Eu vou na Federação, cara. Vamos lá, galera, vamos traçar aqui. Eu tracei uma rota, olha, mas já disse que eu não tenho combustível suficiente, que é esse tracejado aqui, ó. Logo, a gente vai ter que fazer full scoop pelo caminho e tirar a energia das estrelas. Então, não vai ser muito rápido chegar lá. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ao que parece uns oito saltos, né? Pelos buracos de minhoca e tal e coisa. Vamos até lá, então. Eu sei que em uma viagem só não é suficiente para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas é bom começar, né? Vamos, vou ganhar mais alguns méritos. Agora, o que vai acontecer no caminho, isso é que a gente não sabe, né? Se a gente vai ser interditado por pirata, o que vai acontecer. E como faz tempo que eu não jogo, também já estou esquecendo os comandos aqui. Nossa, meu. Tipo, eu já estava me chocando quando eu não devia, né? Bom, velocidade total não é muito aconselhável. Sair em velocidade total. Eu queria dar até um turbo, mas eu não posso. Ah, eu não posso porque eu estava... Eu não podia porque eu estava com a minha landing gear ligada. Landing gear. Eu deveria ter desligado ela. Meu, olha o que é player no radar, ó. Esses quadradinhos vazados aí, galera. São tudo players, cara. Ai, meu Deus do céu. Vai dar merda, galera. Quadradinho vazado no radar, igual a player. Quadradinho em forma de triângulo, vazado ou não, significa que a nave está com as armas em deployer, ou seja, pronto para atirar. Então, vamos dar um rolê aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos entrar aqui nessa distorção que tem espaço-tempo, né? Que é uma ponte entre dois sistemas. Uma coisa louca, velho. Soltando uma distância inimaginável, assim. Ou impossível de se fazer de outra maneira, sei lá, numa vida só. Depende, né? Depende. Por exemplo, aquilo ali está 13.5 light years. Se fosse na nossa realidade hoje, demoraria 13 anos e meio para chegar lá, isso estando na velocidade, próxima à velocidade da luz, né? Já que você pode chegar na velocidade da luz, alcançar a luz. Mas seriam 13 anos. Primeiro que, com a tecnologia de hoje, a gente demoraria muito para acelerar até a velocidade da luz, né? Sem contar os problemas que existem se viajar no espaço com as radiações e tudo mais, né? Só mesmo numa ficção que, por enquanto, é possível. Mas... é bom. É muito bom. saltar pelo hiperespaço. Bom, vamos começar já a fazer fuel scoop, né? Vou atingir aqui uns... uma taxa de uns... 35 aqui. Já dá para parar para não esquentar muito a nave. ainda tem mais 5 jumps pelo que está escrito ali, ó. O próximo jump é o Watt U 10.8 anos-luz. Só que... eu tenho que carregar a nave, né? Vamos dar uma olhadinha na nave por fora, enquanto ela faz o full scoop. Vai ficar mais divertido, certo? acho que vou olhar o outro lado que é mais claro, né? A luz... a... a estrela está iluminando. Vocês já cansaram de ver a Vulture? A nave é muito massa mesmo. Essa câmera até hoje eu não consigo manipular ela direito. Ela é muito louca. Agora ela veio aqui para frente. Tem hora que ela vai, tem hora que ela não vai. Uou! Coisa louca, né? Tenta a vela para trás, deixa eu ver... Opa! De cabeça para baixo, mas está valendo. Acho que já... já deu, né? Fui ao Scooby faz tempo. Estou viajando ali. Vamos embora, galera. É, na verdade, já está muito quente a nave, né? Ainda é seguro, mas muito quente. FIUMSGIVE DESINGAGE FRAMESHIP DRIVE JOGING Tem uma galera que curte ver os vídeos do Elite. Para falar a verdade, ultimamente eu ando achando o Elite meio... sempre a mesma coisa, assim. Tudo bem que às vezes eu entro nos combates e tal, mas, cara... Tipo, dá mais... É... É mais da hora, por exemplo, jogar Space Engineers, que você tem a nave, pode sair da nave, né? Eu não... Não fiz full scooping ali, não sei. Preciso olhar... Olha... Então, está vindo... É uma nave, é uma Eagle, mas não vai dar nem tempo dela interceptar a gente. Preciso ver no mapa se só com aquele full scoop ali já dá para a gente chegar em Nano Man. Vamos dar uma olhada. É... Ainda precisa de mais um full scooping. Agora já... Falta só um salto. Acho que com esse full scooping aqui, galera, provavelmente já vai dar. É da estrela. Vou fazer um full scooping mais radical. Eu estou coletando o hidrogênio. Isso, hidrogênio é 42 unidades por segundo. É o máximo que esse full scooping que eu tenho aguenta. É bom, mas, por outro lado, esquenta muito a nave, né? Então, só tem que tomar cuidado com isso. Obrigado. Pelo aviso. Vou começar a me mover agora. Vamos cair fora daqui, galera. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Meu Deus. Vou explodir, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu ver uma coisa. É, M. Deixa eu ver se com esse full scooping agora. Ai, agora já. Como é que é isso? Isso, agora já dá pra chegar, ó. Beleza, galera. Não precisamos fazer mais full scooping. Agora é só... Só a gente... Saltar desesperadamente. Vamos nessa. 4, 3, 2, 1, engage. 4, 3, 2, 1, engage. Acho que o problema vai acontecer quando a gente estiver chegando lá em Nanoman, hein? Porque tem a galera que não quer que você faça as tarefas, né? Obviamente, né? Esse é o problema. Esse é o único problema e o maior de todos, né? Tem mais... Fora esse, mais dois saltos. 4, 3, 2, 1, engage. Nenhum problema... Ah, nenhum problema até agora. Por um instante eu pensei em ter visto um player. Tudo bem até aqui. Frameship drive, charging. 4, 3, 2, 1, engage. Nós estamos jogando no modo Open Play. E cada vez que a gente chega mais perto de Nanoman, mais perigoso vai ficando, hein, galera? Ah lá, já é Nanoman no próximo salto. Bom, talvez... Talvez eu esteja preocupado em excesso e não vai acontecer nada, né? Frameship drive, charging. Vamos descobrir. Vamos lá para o quartel-general. Fazer alguma missão. Ganhar mérito. 4, 3, 2, 1, engage. Beleza, já chegamos em Nanoman. Olha, mas... Tá bem tranquilo, na verdade, aqui. Tá bem tranquilo. Tô vendo nenhum player, na verdade, ué. Deixa eu ver. Eu tô no modo Open Play. E eles estão sendo interditados. Deixa eu ver quem tá interditando a gente. É uma Viper. Vamos lá, vai. Vou deixar. Vou me submeter à interdição. Deixa eu ver. É um inimigo, ok? Só que eu não vou atirar enquanto ela não atirar. Porque senão eu vou ficar como... Como procurado. É... O inimigo fez o deploy das armas, hein. Mas acho que ele tá saindo fora, hein. Eu acho que ele viu que ele não dá conta, sei lá. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa. O que eu estou carregando, ó. Anotar dream after reach dash. Eu não sei, acho que ele queria assaltar minhas coisas, eu acho, né. Bom. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Ele arregou. Eu não tô carregando nada. Ah lá, tem um player ali, galera, ó. Tô vendo um player no radar. Deixa eu escanear ele primeiro. Nem tô vendo mais ele, na verdade. Ok. Deixa ele. Olha, de uns tempos pra cá, eu tenho observado uns lags no Elite que não tinha antes, hein. Acho que esses caras perderam a mão, hein. Aqui antes não tinha esse lagzinho que eu tô notando agora, ó. Muito estranho. Acho que é porque eu tô em open play, provavelmente. É porque eu jogo muito em... Em game, em solo, né. E aí no solo tem menos lag, acho, ó. Ó, tô vendo um player ali. Ninguém tá me interditando. Deixa eu ver o que ele é. Caraca, é uma federal, velho. Provavelmente ele deve estar armado até os dentes. Só tem um outro player com... Uma arma... É uma cobra. Esse... Eu não sei se é inimigo, mas ele tá fricando muito. Deixa eu ver qual o estado dele, hein. Vamos ver se ele é inimigo ou se ele é amigo. Ele é da Zachary Hudson. Bem... Bom, eu vou fazer meu trabalho. Não vou ficar escaneando esses caras, não. Vamos lá, vai. Vamos achar o melhor momento de interceptar a Grassley Doc. Nossa, velho. Olha isso. Acho que agora... Olha. Essa foi boa, hein. Quase de frente pra ela, praticamente. Pronto, já pedi a autorização pra pousar. Pra fazer docking. Docking número 12. Meu Deus. Acho que era uma Type 9 ali, ó. Bom, chegamos no quartel-general do Zachary. Estragou alguma coisa na nave, eu não sei o que. Acho que foi aquela... Nossa, aquele tempo que eu fiquei próximo à estrela. Reparou... Estragou alguma coisa, hein. Deixa eu ver o que estragou. É... Vários itens aqui, olha. Olha. Então, vocês sempre ficam 10 de crédito pra reparar. Bom, vamos aqui, então, no... Contate... É... Deixa eu pensar. É o seguinte. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente tem que vir aqui. Galacty Powers. Zachary Hudson. Nós vamos ajudar... No controle, na preparação. Não me perguntem direito o que é isso, que eu nem sei direito, viu. Eu sei que isso aqui são os sistemas que estão sendo preparados. E o que tem maiores chances de dar certo é esse. O que é isso? No System to Expand, cara. E aqui, galera, olha. Isso aqui é o controle do que a gente tem, certo? Tipo, por exemplo, aqui... O Atropos é nosso. Só que a gente está sendo muito atacado, né. Então, eu acho que é melhor a gente defender, talvez. Fica 75 Light Years. Esse aqui, ele está bem... Está bem fortalecido. Então, acho que eu vou... E como é que eu vou ajudar eles? Deixa eu ver. Deliverance of military supply from the headquarters até Nanoman. Usado para fortificar as defesas do sistema. Então, eu vou entregar suplementos militares. Vou levar daqui do quartel para esse sistema, né. Então, eu vou escolher o Atropos. E eu vou... Vou ver ele no mapa, né. Vou ver Atropos no mapa. Está aqui. Eu vou definir esse sistema como... Meu destino. Já vou escolher logo uma estação. Melhor. De preferência que seja da federação. Essa aqui. Bom. Aí, a fortificação dela... Enfim, eu preciso melhorar, né. Então, vai ser ela. Back. Vamos ver se... Cadê? Não vai mostrar o caminho? Curioso. Não está me mostrando o caminho, hein. O Zachary está aqui. Aqui é onde eu estou. Deixa eu fazer de novo aqui, vai. Deixa eu ver que... Que tipo de... Eu estou fazendo Fasted Rotate. Tá. Vou ter que fazer Full Scooping. Vai faltar um pouco. Beleza. Beleza. Então... Bom, é isso, né. Então, vamos fazer o seguinte. Deliver Military Supply, né. Agora, eu venho aqui... Não, não é Outfit. É... Contacts. Power Contacts. Collect Hoods. Guerrion Supplies. Posso coletar 10 ou... Bom, confirmo. Então, tem aqui... 10 Hoods. Guerrion Supply. E eu posso também... Eu posso... É... Eu tenho que pagar mais 100 mil de créditos. Aí eu posso pegar outra cota. Mas eu acho que não vale a pena, hein. É... Nem ferrando. Eu vou levar só uma cota mesmo. Bom, galera. Agora aqui é voltar a entregar, né. Como eu falo... O jogo, por enquanto, se resumiu a esse tipo de coisa. Claro, você pode ser atacado... Interditado. Essas coisas podem acontecer. Mas... Pra mim, tá chegando o momento que eu tô me enjoando um pouco de Elite Dungeons, cara. Ai, meu Deus. Uou. Vamos sair daqui, galera. Antes que a gente seja atacado, hein. Antes que a gente seja atacado, né. Olha os painéis solares da estação. Ainda não dá. Agora dá. Caramba, são seis saltos. E aí. 4, 3, 2, 1, engage. Acho que eu já vou fazer os full scoopings que eu... Os full scoopings que eu precisar fazer. Bom, tô vendo que tem player ali, ó. Uma Asp, né. Bom, eu até enfrento, na verdade. Olha o que aconteceu com ele. Ele saltou, hein. Asp eu enfrento, hein. Não vem não. Asp eu enfrento, cara. Oh, meu Deus. Vamos sair daqui. Eu não tô cansado de ter prejuízo, né. Com danos na nave. Vamos embora. Como assim? Ah, tá. É porque eu tô com esse negócio como alvo ali, ó. Essa wake aqui, ó. Isso aqui tá me atrapalhando saltar. Vou ter que setar manualmente aqui o caminho, galera. A rota, ela é representada como um ícone bem característico aqui, ó. Na relação de targets aqui, ó. Isso aqui são sistemas, estações, aqui, ó. Aqui é meu target, aliás, minha rota. Ah, droga. Deixa eu soltar. Como é que eu faço aqui, meu Deus do céu? Um lock. E agora lock. Deu certo. 4, 3, 2, 1, engage. No começo não tinha neg nenhum no Elite Dungeons. Eu acho que agora, né, aumentou a quantidade de pessoas jogando, ficou famoso. Muita gente jogando, aí já viu, né. Acho que a gente vai dando uma passadinha, fazendo full scooping aqui, aí logo, logo já vai dar também. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui, se já deu. Não, ó. Eram 3, né. Faltavam 3 saltos. Agora só falta um combustível pra 2 saltos. Vamos continuar fazendo full scooping. Galera, opa. Galera, o... Tô falando um assunto aí, nada a ver com Elite Dungeons, é... Eu vou voltar a comentar, é... Eu já falei isso em algum vídeo, é... O lance do Boteco dos Marines, né. Que eu falei que era um podcast que eu e os meus amigos... Da vida... Eu vou falar assim, existe os amigos do mundo virtual, da internet e tal, Que a gente conhece apenas virtualmente, e tem aqueles que a gente conhece na vida real. Realmente, né, vamos dizer assim, não sei se seria o termo. Mas aí eu tenho esses amigos, né, que... Eu já conheço eles há muitos anos, né, e são amigos muito queridos. E eu considero eles... Eu considero eles pessoas inteligentes, assim, que... Principalmente no que diz respeito a essa coisa meio nerd, né, galera. Esse gosto por jogos, esse gosto por filmes. Sabe, é... Gosto sobre as coisas do espaço, teorias. E assim, é... E a gente sempre conversou muito, a gente sempre se junta pra conversar e tal. Eu tenho lá, por exemplo, eu vou até dar o nome dessas pessoas, né, Porque a gente... Na verdade, a gente já gravou, né, o primeiro episódio que vai pro ar, logo, logo, né. Então tem lá, por exemplo... Tem eu, o Jatenputz, que sou, vamos dizer assim, o mestre de cerimônias, né. Aquele cara que vai conduzir ali o podcast, né. O podcast, pra quem não sabe, é um áudio, né, você... Não é uma gravação, não é visual, é só áudio. E as pessoas conversando ali, sobre algum tema, né. O primeiro podcast é sobre o filme The Martian, né. É, como é que é mesmo, é... Perdido em Martian, não é isso? O filme com o Matt Damon, que tá em cartaz ainda, eu acho. Muito bom o filme. Fio Scooping. Vamos fazer Fio Scooping aqui, galera, porque eu não sei como é que tá a coisa. Então, esse primeiro podcast é sobre isso, sobre o filme The Martian. Então a gente tem lá, conversando sobre isso, entre outros assuntos, A gente tem o Doc, que é o... A gente apelidou ele Doc dos Metais, porque a formação dele é sobre metais, né, Constituição de Metais, é tudo sobre metais, elementos, vamos dizer assim, né. Uma profissão muito bacana, na verdade, né. Você, por exemplo, nessa profissão você faz estudo sobre o melhor material pra conter alguma coisa. Sei lá, vou dar um exemplo, conter radiação, por exemplo. Qual seria um metal leve, etc, etc. Então aí o Doc dos Metais, ele tem essa formação. Eu tenho lá aí também o Baiano, né, que a gente apelidou ele de Baias. O Baiano também tem uma formação, ele é da área de letras. E ele é um cara que lê muito, velho, e gosta muito de filme também. Quanto é tipo de filme. E também aqueles filmes que ninguém conhece, né, e que ninguém conhece, mas aí ele te dá a dica. Opa! Ele te dá a dica e aí você vai ver e o filme é bom pra caramba, velho. Então, o Baiano, o Vugo Baias, também tá no Boteco dos Marines. E tem também aí o nosso querido Jimmy Sacalanga, velho. O Jimmy Sacalanga, que também, ele é da área da educação. Esse pessoal todo aí que eu falei, mas ele é formado na USP. Ai, meu Deus, vamos sair daqui que vai explodir tudo. Será que vai explodir? Tá, agora eu tomei um puta prejuízo, né. Vou cobrar desses caras aí. Porque eu fiquei falando deles e minha nave quase explodiu. Então, tem o Jimmy Sacalanga e eu. Então, galera, o podcast Boteco dos Marines. Ah, por que Boteco dos Marines, né? A gente, entre nós, nós sempre nos chamamos de Marines. E quando a gente ia marcar de fazer alguma coisa juntos, a gente falava E aí, Marines, vamos lá, tal, Marines, Marines. Marines por causa de soldados, aliens, né, que tem a tropa dos Marines, tal. Marines é um negócio bem legal. Nesse mundo nerd. E Boteco porque é a ideia, né, de um grupo de amigos conversando, né. É aquela conversa de Boteco mesmo, né. É até bom que você já tenha o nome de Boteco dos Marines, agora já dá. Porque serão conversas, assim, despretensiosas, na verdade. Ninguém desse podcast vai querer, por exemplo, como eu gosto de dizer, reinventar a roda, né. Nós vamos dar nossas opiniões sobre determinados assuntos, discutir, dar risada. É, sei lá, tentar filosofar sobre a origem do universo. Tentar, quem sabe, descobrir o segredo fundamental, elementar. Aquela, a fórmula da vida que vai explicar. Mentira. Claro que não, velho. Então, Boteco dos Marines, aguardem. E eu pretendo fazer o seguinte, eu vou divulgar aqui no canal, quando esse último episódio estiver editado aí, não vai ser eu que vou editar, um amigo meu que vai editar. Ah lá, chegamos a tropos. E aí, quando ele estiver pronto, tá, acho que por esses dias aí, aí eu vou colocar um link no meu canal e vou pedir pra vocês se inscreverem lá no Boteco e curtir aí os podcasts, os áudios, né. Eles vão, a gente vai disponibilizar eles pra você ouvir no seu smartphone, no seu celular, você vai poder baixar, ouvir onde quiser as nossas bobagens, né. E é isso, cara. Boteco dos Marines, hein. Aguardem. Logo mais, no YouTube mais próximo. Bobagem. Galera, e agora, hein. Eu achei que eu tinha anotado a estação, hein. Vamos ver aqui qual é a estação que a gente tem que ir. Essa primeira aqui, a primeira. Kepler, vamos pra Kepler. Vamos entregar essa parada louca aqui do Zachary. Kepler Orbital. E é isso, galera. Então, o primeiro episódio, eu acho que a gente estava, assim, um pouquinho só perdido, porque a gente não está acostumado a fazer podcast, né. Opa, ai meu Deus. Vou ter que dar um looping aqui, galera. A gente não está muito acostumado a fazer podcast. É o primeiro. Mas, mesmo assim, eu acho que foi bem legal. Eu espero que vocês curtam, hein. Aguardem, hein. Logo, logo vai ter um vídeo meu aqui falando do podcast, dando o link pra vocês assinarem o canal. E esses podcasts, eles provavelmente vão ser, acho eu, semanalmente eu não garanto, mas acho que quinzenalmente é provável, né. Então, aí é mais um vídeo que eu comento, mas é porque já está muito próximo mesmo, tá. Eu espero que tenha corrido tudo bem com a edição. E que ficou por conta do doc fazer. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer esses meus amigos. É tudo louco. Tudo pior que eu, cara. Se eu sou louco assim, é por causa do meu contato com eles. Ai, ai, ai. Beleza, galera. Beleza. Estamos chegando aqui, no momento em que já vai terminando o episódio também. Para a gente entregar aqui. Essa... Fortalecer aqui, Atropos, né. Esse sistema aqui. Levando aí os suprimentos. Porque, assim, a minha facção, a do Zachary, não é a mais querida, né. Não tem muitas pessoas nessa facção. Então, a gente sofre um pouquinho, né, de... A gente está perdendo muito espaço para as outras facções, né. Mas, sei lá. Eu queria que a minha facção estivesse melhor. Mas, fazer o que, né. Eu não vou mudar. Não vou mudar de facção, porque ela não está ainda tão boa, né. Eu vou continuar, porque eu sou... Eu sou fiel à minha causa. Guerreiros de Zachary Hudson. Ainda mais que o Zachary está pagando o salário, né. Ele está me pagando e eu já falei. Ele está me pagando e eu não estou fazendo porcaria nenhuma. Então, agora, pelo menos, o Zachary... Dessa vez, ele pôde contar comigo, né. Vamos lá. Vamos entregar aqui as paradas loucas. Eu tive mais prejuízo do que qualquer coisa, viu, Zachary? O que é isso? Maldito. Power Contact. Vamos entregar aqui, ó. Deliveries. Hudson Garrison Supply. Olha. Nós ganhamos 10 méritos. Ainda vou precisar fazer muita coisa, velho. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada lá nos meus status. 10 méritos. Vamos aqui. Rating. Aí, ganhei 10 méritos. Eu ganhei grana? Zachary, eu ganhei alguma coisa? Não. Eu só consegui 10 méritos ali. Não é nada. Mas tá bom, porque eu preciso passar para o rating 2 para ganhar mais grana, né. Eu preciso ter mais de 100 méritos para poder me manter aqui nesse rating 2. E aí, eu preciso conseguir 500 mil de méritos para poder... Não, errei. Calma. Eu preciso ter 750 méritos para poder ganhar aí por semana 500 mil créditos. Cara, é pouco, viu. Eu acho pouco isso, mas tudo bem. Pessoal, é isso aí. Então, esse foi o vídeo de Elite Dangerous. Nada de mais. Nada de novo sobre o céu. É mais como eu já falei. Como é que eu saio daqui mesmo? Sempre. Deixa eu ver. Aperto R. Ah, aprendi finalmente. Agora eu viro aqui. É isso? Não. Eu viro aqui. O que eu estava falando? É para baixo ou para cima? Já tem putz para cima. Eu não sei se é para cima ou para baixo. Deixa eu ver. Vamos para baixo. Aqui. Aqui é a nossa nave. Eu estava dizendo... Como é que eu olho para baixo? Eu nunca sei. Nada de novo aqui, né? Nada de novo mesmo. O que tem de novo no Elite Dangerous é o CQC. Que é legalzinho também, mas tem que estar no clima para aqueles tiros todos. É bacana, velho. Vale a pena. Eu já gravei um vídeo de CQC. Logo mais a gente grava outro. Mas a galera que está pedindo vídeos de Elite, me deem o comentário de vocês. É isso que vocês querem ver mesmo aqui sobre Elite? Essas viagens? Vez ou outra um combate? É isso que vocês gostam de ver? Me falem, porque, sinceramente, é o que eu estou vendo que dá para fazer aqui em Elite no momento. Eu gosto de Elite, entendeu? Eu gosto de ter essa sensação de pilotar essas naves e tudo mais. Mas, cara, só está ficando nisso. Beleza, galera? Então, um abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Não esqueçam, Boteco dos Marines, logo mais. No canal do YouTube mais próximo. Alô, um abraço. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhar. Se gostou muito, favorite. A velha história de sempre. E até a próxima. Falou! Fui! Obrigado por assistir.